Na região central de São Sebastião do Anta, um homem de 50 anos, ele foi preso por tráfico de drogas. Aí, ó, após o recebimento de denúncias diversas relacionadas à comercialização de entorpecentes e também de posse de um mandado de busca e apreensão, uma operação foi realizada. Os mandados foram cumpridos, buscas foram feitas e apreendidas. Então, os seguintes materiais que aparecem na imagem aí, ó, continha em dinheiro, barra de maconha, porção de maconha, sacolas com maconha, 11 papelotes de cocaína e uma porção grande de cocaína. Tudo aí, ó, foi recolhido. É, e a pessoa agora vai responder, né? O tráfico de drogas. É.